FENERÔ 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 Da massa eu comemorar Quem tem acesso a ti na massa Não se dê por esquecido Pois se eu deixo aqui a toa Carrião via comigo Da massa eu comemorar Da massa eu comemorar Da massa eu comemorar Peneirou, 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 gavião nos ares para voar Tu filisca vai, não come, gavião, da massa que eu peneirá Tá ligado? Peneirou, 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 gavião nos ares para voar Gavião, bicho malvado, dez e onze aventureiro Mas a minha fina massa, gavião, não vê o cheiro Peneirou, 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 gavião nos ares para voar Tu filisca mais, não come, gavião nos ares para voar Então mas a massa que eu peneirá, a massa que . Gavião passou voando, e mamassa quisливaksar Tu filisca mais, não come, gavião nos ares para voar Peneirou, 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 gavião nos ares para voar Quem tiver sua fina massa, não se der por esquecido Pois se eu deixo a minha à toa, caminhão vinha comigo Caminhão, 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 caminhão Quem tiver sua fina massa, não se der por esquecido Pois se eu deixo a minha à toa, caminhão, caminhão